O senhor que é braga chegando no pedaço, bebê Mas assim que é bom, você sabe que a América te ama, todo mundo te ama, o mundo inteiro te ama Mas o senhor, aí foi Oi, bem-vindo a todos a se inscrever Senhor João Bosco, como é que vai o senhor? I'm fine Afinal, não viu não aí pra segunda apresentação do show, né? Bem-vindo ao Don Juarez TV